Fala galera, beleza? Aqui é o Great Ninja E galera, se vocês querem mais vídeos sobre esse Sobre esse Zozer Family de Pokémon Deixa aqui embaixo e deixa o like Se inscreve no canal se não é inscrito E também, mais uma coisa Comenta aqui o seu Pokémon favorito Eu quero descobrir qual é o Pokémon que vocês mais gostam Hein? Vou contar até pro Ash Tá, vamos lá, vamos pro vídeo Nossa, eu acabei de conseguir muito dinheiro E agora eu e meu pai vamos ter dinheiro Vamos ter dinheiro Eu vou comprar muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa Ele tá treinando ainda Ha, 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 ha Ele não desistiu de treinar ainda Filho Papai, você não vai acreditar O que? Eu acabei de conseguir muito dinheiro Olha isso, papai Caraca Tanto de dinheiro Peraí O que foi? Como você conseguiu tanto dinheiro assim? Eu sou um menino trabalhador, né? Desde cedo trabalhando um monte e tudo mais Você? É claro, papai Tanto dinheiro assim? É, ó, e tem mais ainda Tem mais aqui ainda Quem quer dinheiro? Filho Conta a verdade Ai, tá bom Eu peguei emprestado Como você pegou emprestado? Mas de quem? Sabe aquele chari-jar Que fica na floresta e tudo mais? Sei Então, o dono dele tem bastante dinheiro Aí eu peguei dele emprestado Mas... Tu pediu pra ele? É, digamos que ele não sabe ainda Que eu pedi emprestado, sabe? Ah, filho Ai, papai, calma O que foi? Não é pra fazer essas coisas Ah, agora eu já fiz Agora eu vou comprar um monte de coisa de Pokémon Não, 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 ouze Ah, vou mandar devolver o dinheiro que eu nem pedi ainda? Sim, o senhor vai devolver depois Eu não vou devolver O senhor vai devolver sim, senhor Ah, ou senão o quê? Ou o senhor vai ficar de castigo na casa sem... Sabe sem o quê? Sem o quê? Seu videogame e seus amiguinhos Ah, é? Uhum Você ia fazer isso comigo mesmo? Sem bolinho também Por que que depois que a mamãe foi naquela joelha do Pokémon Você ficou tão chato comigo? Bom, eu tô tentando ser duro com você Pra você ser alguém na vida Pra gente ser o melhor Poké... Ai, 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 calma Ai, eu não quero mais saber se você Não quero Para, olha, olha Eu também jogo em você também, ó Ai, 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 você me bateu Não, não, filho Calma, filho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, filhinho Calma Eu queria que a equipe Rock te capturasse Quê? É isso mesmo que você ouviu Te capturasse? É, que te capturasse Me capturasse? É Tu não tem... Tu tá... Tu tá louco, filho Não, porque você não deixou fazer nada Só porque eu peguei um dinheirinho emprestado Sem pedir, você tá ficando bravo comigo Você tá sendo sem vergonha, senhor 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 Froken Ai, você não fez de novo comigo, né? Senhor Froken Tá vendo esse campo de treinamento que você tem aqui? Você tá treinando, você quer ser o melhor Pokémon e tudo mais Vamos ver se ele vai aguentar umas coisinhas aqui O que você tá fazendo? Vamos ver se ele vai aguentar umas coisinhas aqui Não, não, não Filho, filho, sai daí Sai daí Sai daí, não Vamos ver Filho, sai daí Sai daí, sai, sai, sai daqui Não, filho Filho Viu como é bom fazer as coisas quando os outros não querem? Não é pra ficar fazendo essas coisas, filho Não é pra ficar fazendo essas coisas Hum, eu não posso fazer nada mais Explodir bomba no meio da cidade? Ninguém vai querer você Mas eu não quero que ninguém me queira Porque eu sou um Pokémon livre Ah, você é um Pokémon livre Eu sou Então você não quer um líder Pokémon? Não, pra quê? Pra ter um idiota igual o Ash? Um idiota igual o Ash? É Você tá falando mal do Ash? Eu tô Você respeita o Ash porque o Ash é um grande líder Pokémon É tão grande que nunca ganhou um campeonato Sempre fica insegundo Ai, ai Que engraçado que você... Opa, o que é isso daqui? O quê? Nossa, papai... O que que você tá... Que negócio é esse? O que que você tá fazendo? Nossa O que que você tomou? Ah, eu tomei uma bebida sua Filho Filho, filho, filho Toma isso aqui Não, não vou tomar nada não Toma, toma isso aqui Não, não, não Toma isso aqui agora, vai Não vou tomar nada Toma isso aqui agora, vai Isso aí faz mal Me obrigue Toma isso aí agora Não, não vou tomar nada Ah, já passou Vou tomar outra Vou tomar outra Vou tomar outra Filho Vou tomar outra Se você tomar eu te dou um Polystation 4 Ih, já tomei Vai, toma Toma leite, vai Não, não vou tomar leite não Filho Ih, meu Deus do céu, papai Esse negócio é muito legal Que bebida que é essa? É bebida ruim É veneno, seu itário Ai, meu Deus do céu Lógico, você tá... Nossa, para com isso, filho Ah, já passou Você sabe que o NNN não faz tanto efeito em nós, né? Porque a gente é um Pokémon Ah, não importa Isso faz ruim Ah, faz ruim, faz ruim Tudo faz ruim, né, papai? Lógico que faz ruim Você não tem um pensamento do futuro, não, filho? Papai, você esquece que eu sou apenas um Froak Que acabou de nascer E a minha mãe tá numa jornada Pokémon E eu tô com o meu pai por aí Ah, e você tá querendo julgar a culpa em mim agora com isso? Ah, não vou julgar a culpa, né? Mas, papai, você pode me contar alguma coisa? Deixa eu até tirar isso aqui Pra você não ficar fazendo besteira Ah Já que você quer que eu seja um Pokémon muito forte Que nem você foi, né? Tudo mais E que perca os campeonatos Igual você perdeu, né? Ei, esse Froak aí tá querendo ser capturado? Ih, olha Ah, vai encarar? Não, não Ele não quer aqui agora Pode ir pra lá Mas eu vou capturar ele Eu falei agora não Agora não é pra fazer isso Ah Nossa, papai Minha brava Emei, papai Hã? Tá Agora eu continuando Já que você é um Froak Um Greninja muito renomeado por aí, né? Perdeu alguns campeonatos E tudo mais, né? Ah, e que foi? Tô falando a verdade Você perdeu Para com isso Bom Papai Como que você meio que se fundiu com Ash? Eu me fundi com Ash? É por causa do nosso amor É o amor dos Pokémons dele Ah Então se eu mesmo me amar Eu consigo me fundir comigo mesmo Pera aí Não tem sentido isso, filho Não tem nada de sentido Claro que tem Você vai se fundir com o que? Sendo que você é você Ah, eu vou me fundir com dois de mim Pera aí Vai Que eu me amo Eu me amo Ai meu Deus Eu não consigo, papai Esse Pokémon é meio louco, não é? Para com isso Para de falar É bebê Ai meu Deus Que medo Hã? Esse cara tá me irritando Deixa ele Você assustou ele também Então, papai Se eu amo chocolate Eu Eu consigo Me fundir com chocolate Ai meu Deus, filho Eu não sei mais o que fazer contigo Eu vou te internar em algum lugar Sei lá Ah, por quê? Só porque... Beleza Você tá meio louco, filho Meio louco? Eu? Você vai morar lá com o... Com o... Com o... Sabe, né? Os Pokémon Fantasma Ah, não, papai Eu tenho medo daqueles Pokémon Fantasma Eu tenho medo deles O Gastro Não, papai Vou treinar Eu vou treinar Vai, vai, vai Olha como eu sou bom na Shuriken Deixa eu ver Deixa eu ver Olha como eu sou tão bom Olha isso Olha como eu sou bom Ih... Ih, o que? Olha, 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 olha Ô, louco Eu falo que eu sou bom? Ah, então você... Você tá treinando então Escondido Você disse que não quer treinar Eu só não sei fazer um ataque ainda Que ataque? Ah, o ataque das bolinhas Você não sabe fazer ainda? Não, ó Não consigo Não consigo Me ensina a fazer um ataque das bolinhas, papai Ai, meu Deus do céu Calma, calma Calma aí, ó Ó, eu vou usar esse ataque só por causa que eu vou te ensinar Porque eu não preciso mais usar esse ataque Sério? Ó Mas usa forte, papai Ai, meu Deus do céu Uma bolinha assim não vai fazer nada, né, papai? Vamos fazer o seguinte Vem aqui Você tá brincando? Tá zoando com a minha cara? Ah, já que você quer jogar tão forte Joga aqui Vamos ver se eu consigo desviar da sua bolinha A sua bolinha? Minha bolinha? É, vai Vamos ver se eu consigo desviar dela Ai! Ai, papai! Calma, calma, calma O que você fez comigo, papai? Papai Desculpa Não, não, filho, filho Papai Tá tudo bem? Você tentou acabar comigo? Não, não Eu não queria fazer isso nunca E por que você fez isso comigo? Foi sem querer Você que disse que Toma cuidado só, filho, tá? Você me atacou Não, não Não, não, não Não, não Você me atacou Mas foi sem querer Você disse que era pra usar o ataque mais forte Então usa de novo Hã? Então usa de novo Mais uma vez Mais uma vez Eu sou forte, vai Ah, papai! Não, não, filho Sai daí! Papai Eu falei que não era pra... Ai, meu Deus Eu sabia que você não ia aguentar mais um ataque Aqui Eu falei que não era por isso E aí Eu falei que não era pra mim Eu falei que não era pra gente